Ainda falando de Sarandi, nós mostramos aqui na segunda-feira que moradores e motoristas de Sarandi estão preocupados com o alto índice de acidentes que acontecem na Avenida João Marangoni, no limite do município entre Sarandi e Maringá. Hoje o telespectador nos mandou imagens de mais um acidente que aconteceu por lá. Aparentemente uma colisão sem muita gravidade entre uma Fiorino e um Fiesta Sedan. Vale lembrar que as prefeituras de Sarandi e Maringá estão em conversa para melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no local. Já falamos sobre esse assunto, ouvimos a prefeitura de Sarandi, ouvimos a Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Está sendo feito um estudo para ver quantos carros passam ali por minuto, para ver aí a sincronização dos semáforos e a implantação de um semáforo nesse cruzamento entre a rua que divide as duas cidades. Então, pessoal, enquanto isso, muito cuidado ao passar aí pela Marangoni, tá bom?